Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita de um tempero pronto, caseiro, natural, que você vai amar, com certeza. Ele é ótimo para emagrecer, para desinchar, inclusive para imunidade, para substituir aquele tempero pronto industrializado, de cubinho, de pacotinho, que muitas pessoas usam. Essa receita aqui é fantástica, porque você já deixa pronta no seu congelador e tem ela sempre à mão, para a hora que você precisar. Você vai amar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então aproveita, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, tem outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, Arroba Nutricionista e Patrícia Leite também. Vamos começar nossa delícia, lembrando que os ingredientes com as quantidades e a informação nutricional vão ficar aqui embaixo, na descrição, está bom? Então o primeiro ingrediente que eu vou usar aqui, e é bem importante a gente falar um detalhe antes de falar dos ingredientes, que já é salsinha, é que eu já higienizei eles todos. Então esse é um ponto ainda muito importante, porque às vezes no dia a dia a gente tem a salsinha, tem outros ingredientes, assim, para fazer um temperinho, e tem um pouco de preguiça, não é? Higienizada, tinha de molho lá, na solução de hipoclorito, no bicarbonato. Lembra que eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, sobre agrotóxicos, como fazer uma solução com bicarbonato que ajuda a diminuir a quantidade de agrotóxicos nos alimentos, normalmente é para 1 litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, mas eu tenho um vídeo explicando mais, dando mais detalhes lá, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então é importante fazer isso para preparar em tudo, aí depois você bate, mistura aqui, como eu vou fazer, e congela, então é mais praticidade para o seu dia a dia realmente, para você ter os benefícios desses alimentos, não é? Naquela correria, que às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo isso que a gente precisa. Vamos botar a salsinha aqui então, porque ela é muito rica em vitamina K, potássio, magnésio, cálcio... Ela é rica em apigenina, que é um antioxidante muito importante, enfim, não é? Que tem um papel muito interessante para combater os radicais livres no nosso organismo, e além disso a salsinha ajuda muito a desinchar. Então se você vive muito inchado, enfim, quer melhorar essa questão de inchar, a sua salsinha é excelente para o seu dia a dia. Vou acrescentar aqui agora também a cebolinha, você pode usar essa cebolinha mais fininha que nem eu estou usando, ou aquela mais grossinha, a seu critério. A cebolinha também é um vegetal muito interessante, ele é da mesma família alho, um do alho, da cebola, então ele é muito interessante para a imunidade, muito, muito rico em fibras, em vitamina K, em vitaminas do complexo B, além de dar um perfume, um sabor muito temperado nos preparos. Vou acrescentar agora aqui o coentro também, o coentro é muito perfumado, e além disso ele ajuda a diminuir o açúcar do sangue, ele pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol do nosso organismo, ele é muito rico em antioxidantes, então é uma excelente adição ao nosso temperinho também. Vou acrescentar também o aipol salsão, me conta aí de onde você está falando, qual é a sua cidade, como é que chama esse vegetal aqui, esse aipol salsão, enfim, não é? O mesmo vegetal com homens diferentes, ele é muito, muito rico em fibras, e ele também ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição, pela grande quantidade de fibra que ele tem, e ele também é muito rico em vitamina A, é rico em vitamina K também, então mais uma vez, né, além de temperar muito, eu não sei se você já comeu salsão ou aipol, assim, puro, eu acho que ele tem gosto de tempero mesmo, assim, ele é muito, muito concentrado em sabor, e tem muito potássio, também ajuda a desinchar. Então, mais uma vez, uma adição super interessante. Vou acrescentar também o alho aqui, que é um ingrediente que a gente já sabe que é incrível, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais benefícios do alho, do chá de alho, da água de alho, como preparar melhor o alho no dia a dia para ter todos os benefícios dele, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, e também tem um vídeo falando de todos esses ingredientes aqui separadamente, vou deixar cada um deles aqui para te ajudar. O alho, né, voltando a ele, como eu falei antes, ele é da família Alion, que é uma família muito relacionada à imunidade, ele também ajuda a baixar a pressão, pode ajudar a controlar o colesterol, e além disso, ele também tem um efeito interessante para a nossa imunidade, tem um papel antibiótico muito importante. Então, acrescentar mais alho no dia a dia, eu acho tudo de bom, além de trazer um sabor maravilhoso para a nossa receita, né, para os temperinhos. Vou acrescentar agora aqui então, para ajudar a bater, o suco de limão, que além de tudo, ele ajuda, pela vitamina C, a estabilizar um pouco mais e ter um papel de menor oxidação, depois que a gente bater isso aqui. E vou acrescentar o azeite de oliva, que também traz uma gordura ultra saudável, monoinsaturada. Então, muito boa para a saúde cardiovascular, e o azeite de boa qualidade também é rico em antioxidantes, né, tudo de bom maravilhoso. Vamos bater bem isso aqui, até ficar numa consistência, não vai ficar líquido, mas vai ficar com os pedacinhos menores, você já vai entender. Eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de temperos saudáveis, onde eu falo desses temperinhos individualmente, também tenho receitas de outros tipos de tempero. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. E me conta qual é o tipo de tempero basicão aí que você usa muito no dia a dia, que eu vou adorar saber, de repente eu faço mais receitas inspiradas aí na sua sugestão. Vamos bater isso aqui primeiro, então. Prontinho. Então, agora a gente já bateu aqui. Quanto mais você bater, menos se vai notar na comida, não é? E aí depende do que você está esperando mesmo com relação ao tempero, que ele se faça mais presente, não é? Enfim, que você perceba mais ele na comida, ou não, vou te mostrar, olha como é que ele fica. Eu gosto dele assim, no meio termo, não é? Como eu falei. Então, agora a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui nos cubinhos de gelo, e a gente leva lá para o congelador, e aí na volta eu vou te mostrar como é que ele fica, e vou te dar algumas ideias de onde você pode usar essa delícia. Você viu que eu não usei sal aqui, não é? Um ponto muito importante. Então, eu já volto aqui então com eles congelados, para te mostrar como é que eles ficam, e falar mais de onde você pode usar isso aqui no dia a dia. Espera aí que eu já volto. Olha, gente, umas duas horinhas e já está tudo congelado. Eu até soltei um aqui para você ver como ele fica, olha, perfeitinho, está vendo? Você pode deixar assim no freezer, ou tira todos eles daqui, e aí coloca num saquinho e fecha ela também para armazenar melhor. Lembre então que você pode usar esse temperinho onde você quiser, você pode refogar o arroz com isso, refogar o feijão, pode botar no frango na hora de fazer ele na panela puxadinho, assim, refogadinho, pode temperar o peixe também, que você vai fazer tipo um ensopado ou uma muqueca, até a carne assada, os legumes que você assar no forno, ou assar mesmo, fazer refogadinho na panela. Assim, gente, o céu é o limite, me conta onde você vai usar, está delícia, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você tem alguma receita caseira de tempero saudável, bota para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar uma curtida se esse vídeo te ajudou, porque isso me ajuda muito também. E vamos juntos, eu e você, ampliar essa corrente do bem, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, isso é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.